E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Da série Você Só Conhece Uma Pessoa, hoje gostaria de falar sobre um aspecto interessante, que é o seguinte, quando a gente precisa dos outros, a gente trata os outros de uma forma, e quando a gente não precisa mais, como que a gente trata essa pessoa? É da mesma forma? É, pois é, pessoal, a gente talvez conheça uma pessoa quando ela não precisa mais da gente, ou a gente também, né? Como que você se comporta? Quando você está precisando de alguém, você age de um jeito, né? Você tende a ser mais gentil, mais atencioso com aquela pessoa, e aí passa um tempo, aquela pessoa não é mais útil para você, não tem mais relevância na tua vida, E aí, como que ficam as coisas? Será que o teu comportamento, a tua atitude muda? Pois é, pense nas pessoas que já passaram pela tua vida e que precisaram de você, qual é o comportamento delas hoje, que elas não precisam mais de você? E da mesma forma, as pessoas que você precisava, como que você tratava antigamente e hoje? Não adianta, né? A vida é uma sucessão de acontecimentos em que pessoas entram e saem nas nossas vidas, não é mesmo? Primeiro, a gente tem os pais, os irmãos, as pessoas, motivos variados, né? Vão se sucedendo ao longo do tempo. E aí, como que se dá essas relações onde a gente não precisa mais de certas pessoas, onde eles não precisam mais da gente? Isso eu acho que diz muito sobre o caráter da gente, sobre o que a gente busca nas pessoas, se é só alguma utilidade, ou se a gente, enfim, dá atenção para elas em razão do que elas representam, assim, de algo intrínseco, né? De algo que a gente goste delas, da companhia. Tá bom? Pense nisso.